A seleção de Mairi jogou em casa na tarde deste domingo 23 de julho de 2017, valendo pela quinta rodada da primeira fase da Copa do Jacuípe Sub-17. A seleção de Mairi venceu a seleção de Baixa Grande por 1 a 0. O gol foi marcado pelo atacante Pisca aos 17 minutos do segundo tempo. O goleiro Yuri, reserva da seleção de Mairi, foi destaque do jogo, fazendo belas defesas. Ele entrou no lugar de Edilon, que teve o nariz machucado no início do primeiro tempo. Com esse resultado, a seleção de Mairi somou 15 pontos e continua na primeira colocação do Grupo C com 100% de aproveitamento. A seleção de Baixa Grande tem apenas 3 pontos em 4 jogos disputados. O vice-prefeito Gustavo, o presidente da Liga Desportiva Mairiense e secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Chuka Rios, e o vice-presidente da LDM, Teobaldo Coelho, marcaram presença. No próximo domingo, a seleção de Mairi jogará fora de casa contra a seleção de Gavião, valendo pela última rodada da primeira fase. Neste domingo, poucas pessoas marcaram presença no estádio municipal. Vamos esperar que na próxima fase, a seleção de Mairi tenha mais apoio dos torcedores mairienses. O goleiro Yuri, da seleção de Mairi, fez bela partida e já pensa na próxima fase. Entrei no lugar de Edilon, que se machucou, e consegui fazer uma bela partida ajudando o meu time. Bom, né, que nós conseguimos essa vitória aí, aí agora seguir em frente para a próxima fase, aí agora conseguir melhorar. O jogador Pisca, autor do gol da seleção de Mairi, agradece a Deus e já está pensando no título. Primeiramente, eu tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me deu. Aí eu cheguei lá, fiz o gol. Foi um bom gol, né, para ajudar a minha seleção. Que nós chegue até longe, dê o título para a seleção de Mairi, que é isso que nós estamos querendo. E com a fé em Deus nós vamos dar. E com a fé em Deus nós vamos dar.